Oi gente, tá começando mais um vídeo aqui no meu canal, só tá bonito Bom, hoje é o vídeo de hoje, eu vou mostrar um pouco da minha rotina aqui na casa do meu namorado pra vocês, tá certo? Eu não faço muita coisa não, mas eu vou mostrar pra vocês, porque eu sei que vocês vão querer ver, né, e tudo mais Mas antes de começar o vídeo, já vai deixando mais Se você é novo, ativando o sininho pra sempre receber notificações E me seguindo no Instagram, que eu posto várias coisas por lá E é isso, gente É, já é 10 horas Ignora esse barulho, se tiver barulho aí ignora, tá bonito É, já é umas 10h50 por aí, agora eu vou tomar café Vou tomar café, ó, aqui o café Ele trouxe a data dele, já que não comprou o gás ainda Aí eu vou comer bolacha creme capo com manteiga, que eu gosto bastante E é isso, gente, vamos olhar na minha rotina e vou mostrar tudo pra vocês E o que tiver pra mostrar, o que tiver pra fazer, eu gravo pra vocês, tá certo? E agora eu vou com um papelzinho que eu tô com fome E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Aí eu ligo, ó, de vez em quando eu ligo pra dar uma esquentada. Ó, o sofá, essa capa é tão velha que é toda esticada. Aí eu não sei colocar direito, não. Aí, ó, também limpei o chão. Limpei o espelho também. A cozinha, mais ou menos, né? Esse pano tem que trocar, só que tem que lavar, né? Só que não tem outro pano pra colocar. É tão velho que tá rasgado ali, ó. Aí, ó, tá bem arrumadinho aqui. Esse pano, eu coloco... Eu coloco em cima do escorredor, né? Pra não encher de poeira, porque aqui tem muita poeira. Aqui é uma ventania. Eu coloco assim, ó, pra cobrir. O que a gente mais usa fica aqui dentro. Não tem onde botar, não tem armário, né? Ele encheu o pote também. Tem água ali também, ó. Tá assim bem arrumadinho. A geladeira eu também limpei. E aqui no quarto, que é o penúltimo, né? Troquei o lençol tipo AVC, né? Botei do avesso lá. Que é dois lados esse lençol. Aí, eu botei esse mesmo. Não tem outro front, então fica essa mesmo. Na verdade, nem é travesseiro isso ali, gente. É o mó de pano que eu coloquei dentro. Porque não tem travesseiro. Ele não trouxe lá de São Paulo. Porque ele é muito teimoso. Aí, eu passei um paninho assim só por fora mesmo. Mas por dentro tá cheio de poeira. Eu vou ter que tirar um dia. Ainda essa semana pra limpar. Aí, tá bem arrumadinho, ó. O chão tá limpo. Aqui também. Aqui no banheiro, como eu falei, eu já tinha lavado no domingo, né? Eu só passei um negocinho ali pra ficar um cheirinho bom. O papel fica aqui em cima. Tá assim, um banheiro bem limpo, tá? Eu só passei a vassoura mesmo. Vocês também varram o banheiro? Porque eu sim. Aí, eu varri, né? E pronto, gente. Quando for no próximo dia, acho que sexta-feira, eu vou lavar de novo o banheiro. Enfim, fazer uma faxina, sabe? Aqui também eu não limpei não. Não limpei não. Esqueci. Mas depois eu limpo. Aí, tá assim, gente. Tá bem arrumadinho, né? Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Tá bom, gente? Eu gravei o que pude, tá certo? Eu esqueci meu triper em casa. Eu usei um negócio, que é aquele centro. Nem que eu mostrei lá no quarto. No outro quarto. Eu pego ele e viro assim. Tiro o vidro. E viro ele. Eu faço tipo um tripé mesmo. Porque o meu tripé é muito pequeno. Aí tem que ficar colocando em cima das coisas. Porque eu esqueci o meu em casa, que ela é maior. Aí, infelizmente, né? Mas tudo bem. Consegui gravar pra vocês, tá certo? Valorizo o meu esforço. Isso mesmo. Já vai deixando o like se você gostou desse vídeo. Se vocês querem também que eu traga faxina aqui, dando uma geral na casa mesmo, eu posso gravar pra vocês. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.